Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sem a artilharia do Nagata, o círculo interno da Terra Nova está mais vulnerável que nunca. Só precisamos continuar chutando para garantir que não levantarão mais. Bom trabalho, agente. As torretas defensivas são nossas. Pegue o sinalizador infernal do ponto de suprimento e peça apoio de artilharia quando precisar. Abertura 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 Há um ponto de suprimento por perto. Poderemos usá-lo para acessar seu arsenal mais rápido. Torre da Chefona. É aqui que encontrará a líder da Terra Nova, Elizabeth Niemann. Infernize a agente. Cidadãos de Nova Nova. Cidadãos de Nova Nova. Cidadãos de Nova Nova. Isso é demais para você, agente. Melhore suas habilidades e volte depois. Cidadãos de Nova Nova. Pelas manobras. Continue subindo, agente. A Niemann está esperando você. A Niemann está esperando você. Você é durão, agente. Mas não o bastante. Melhore suas habilidades caso queira lutar. A Niemann está escondida lá em cima. Continue subindo. Funcionários, o projeto Vitale está sob ameaça. Protejam o sistema de entrega. Não deixem o agente subir. Fique de olho. Fique de olho. O lugar está em alerta máximo. Se empolgando. Se empolgando. Se empolgando. O que é isso? Ótimos disparos! Leais cidadãos, vocês sempre lideram o seu objetivo. Agora, conforme eu conduzo a Terra Nova junto a sua evolução final, preparem-se para me liderar como sua vida. Música 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 O que é isso? Olha só as armas se virando contra eles. Que tipo de robôs assassinos vocês são? Nossos clientes exigem a melhor performance. Como ousa ameaçar meu contrato? O que é isso? Uma boa mira sempre vence uma mira ruim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? So good Vamos lá. Cuidado com o fogo inimigo. 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 Carregador derrubado. 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 É, às vezes só uma explosão devastadora funciona. Não, 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 não. Abertura As forças especiais da torre estão se posicionando. Vá de encontro a eles. Precisamos chegar ao topo. O agente não pode passar. Protejam, Vitalis, ou vou encerrar o contrato de cada um de vocês, imprestáveis. No momento em que a Terra-Nova alcança o seu verdadeiro... Desculpe. Cuidado com os ataques de choque. Vão fritar você. Comando fora de ação. Abertura Deve ter doído. Cuidado, agente. Abertura Abertura Chumbo quente. Bom para a justiça. Ruim para a saúde. Ah, o som da sirene da justiça da agência. Sua imunidade está baixa. Você deveria se curar antes de levar mais golpes. Aplanda Oh, não. Aplanda Aplanda Ou Aplanda 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 Não sofra a concussão. Eu diria que faltou segurança. Ainda existem aqueles que conseguem enxergar a luz do novo amanhecer. E quando eles durarem esse momento, mesmo que mil vidas se passem, eu diria que esse foi o momento do mundo final. Ainda não. Tchau, tchau. 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 Em caso de dúvidas, exploda tudo. Agente, você agora já pode utilizar a ultraconfidencial Granada de Singularidade. Proceda com extrema cautela. Cure-se se quer continuar lutando. Técnica base. Acertar e derrubar. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cabo de força está marcada. Siga os cabos e exploda a fonte. Executor tático abatido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?